Ah, começar do zero... Missões da história principal de The Witcher 3 e Vadiante estão desativadas. Novo jogo plus... Começar do zero, né? Blood and Wine. O nível de comando geral são não adequados. Ah, eu vou jogar o jogo principal primeiro. Começar do zero, né? Direto pra Blood and Wine? Porque o Blood and Wine pode jogar depois, né? Porque eu sei que são as expansões, né? Jogar DLC no jogo principal? Tá, então o jogo principal primeiro. Só a história. Aproveite um passeio tranquilo pelo mundo. Capa e espada. Você gosta de um desafio. Sangue e glória. Você é um jogador veterano exigente. Marcha da morte. Você é completamente insano e ama o caos. O que eu sou, rapaziada? Bom, marcha da morte. Vou morrer, velho. Sangue e glória. Aqui, ó. Vou mostrar na tela pra vocês, ó. Facinho, médio, difícil, impossível. Marcha da morte. Hitkill. Eu não sou insano. Eu sou um jogador veterano. Só a história? Quer deixar eu jogar no modo fácil? Capa e espada? Capa e espada? Capa e espada, filho da puta. Capa e espada? Tá. Vambora. Nossa, eu lembro dessa cutscene. Ela é muito pica, velho. Se é que vai ter cutscene. Nossa, é doido demais. Vou até tirar minha arbicanda aqui, velho. Nossa, essa cutscene é muito foda, velho. Nossa senhora. É doido demais essa cutscene. Mas é a segunda vez? Primeira vez. Eu vi essa cutscene no YouTube. Nossa, enfiou o corvo no zoio do cara. Geraldo é gostoso, velho. Ou o Geraldão. O nome dela é Yennefer. Ele tá me lembrando alguém, velho. Desse Geraldo. E não é o ator Kevin Harris. É outro. Não sei quem tá me lembrando. É a かibio. É a moeê pelona. Eu confundi os nomes rapaziada Não é Calvin Harris não, é Henry Cavill Confundi Confundi A musiquinha como vai velho Não é, acho que eu confundi Acho que a cutscene que eu vi Era do Geraldão Metendo a porrada nos estupradores Eu confundi, confundi Não era esse aqui não Agora gameplays e pá, né Ah, essa aqui é a cena famosa, né Que vai cair um caranguejo na minha piroca Vai cair um caranguejo na piroca do Geraldo Um caranguejo não, é um demônio Vai cair na minha piroca Mordeu Mordeu a bilolinha Tira as crianças da cara Tem uma poupança na tela Não vai mostrar a piroca não, né Pelo amor de Deus Olha o Ban Bom, até mais Te vejo depois Nenhum beijinho? Ah, entendi Ah Foi só charminho Foi só um charmezinho Dá um, dá um Caralho, Geraldo Cadê a presença, porra Nem pra dar um, sabe Caralho Geraldo sem presença Eles gostam de mostrar a bunda, né Olha pra cima Olha pra cima, rapaziada Não olha pra bunda dela Boas vezes de WG3 Estrutural apresentará os elementos concentrais do jogo Cada um desses, as mensagens, será salva no glossário Onde você puderá encontrar informações detalhadas sobre o mundo e as mecânicas do jogo Para desativar as mensagens, vai ao menu de opções Não, eu não sei jogar ainda, então é o que eu quero Ah, deixa eu trocar uma ideia com ela, porra O mini nova no canto superior direito da sua tela mostra a sua localização atual E a área ao seu redor Ah, você pode encontrar a lista de objetivos para a sua missão ativa Ok E aí, Yennefer Salve Tá meio sensível esse jogo aqui, mas... Bora Ah, só como? Ó Eu não consigo trocar ideia com ela, não Ok Ah, tem coisa brilhando ali também, no livro Uma chave Ok Ok Esse velho bruxo está dormindo profundamente E é claro que a Siri tomou um chá de sumiço Esse velho não apareceu na série, né? Por que será que ele não apareceu? Rapaziada, lembrando que qualquer tipo de spoiler não é bem-vindo, viu? No chat. Em relação à história. Você foi assim o lado do jogo do The Witcher 2? Hã? O quê? Hora de acordar, mestre. Essas lições são tão pediolas que te fazem dormir também. Ela estava fazendo uma resenha sobre carniçais e carniçais atrozes. Quis descansar um pouco à vista. Você fez ela ler esse tijolo. Não é à toa que ela foi embora. Esse tijolo. Cauta requinte ao texto de John Debrugue, é verdade? Mas ele é confiável. Não é como essas asneiras que publicam hoje em dia. Ela está batendo nos pêndulos, não é? Quantas vezes preciso falar pra ela? Não treine sozinha. Isso só enraiza seus erros. Traga a nossa jovem donzão. O sublador é bravo do senhorzinho. Ela quer praticar? Então é prática que ela terá. Tenho que admitir que nós mimamos a garota. Verdade. Nós mimamos a garota? Eu digo isso desde o começo. A Ciri precisa de pulso firme. É verdade. Você sempre disse isso. Mas você também deixa ela te fazer de gato e sapato que nem todos nós. Tudo bem. Acho que também tem um pouco de culpa. Mas isso tem que terminar. Agora. Matar monstros não deve ser levado na brincadeira. Ciri deve entender isso se quer se tornar uma de nós. Te vejo lá embaixo. Aventura de Morxão pode ser bira. Aventura de um bruxão. Errou. Entendi porque estava ansiosa para praticar ataque. Ih, tá noob. Ou não. Você não está no circo, pirueta. Errou. Mova os pés. Chega. Desça. Salto mortal. O que você acha? Salto mortal? Muito bem. Tire a venda. Temos trabalho a fazer. Seus reflexos ainda são lentos. Ela está novinha. Talvez para um bruxo. Você acha que afogadores ou as estriges vão pegar leve com você porque não passou pelas mutações? Estriga lembra do livro. Eu teria muito mais medo do recimento que qualquer estriga. É bem da hora a estriga do livro. Mano, no livro tem uma cena que tem tipo a fera da Bela e a Fera. Tem que também? É melhor que não aconteça mesmo. O VC Mir disse que se acontecer, ele vai te fazer comer uma tigela de lesmas cobertas com sal. Eca! Exatamente. Por isso, melhor se comportar. Vem. Vamos praticar com os outros lá embaixo. Quer passar pelos muros? Tutorial, pô. Não sei jogar nada. Isso é uma escola de bruxos ou um clube para elfos? Só se você cair. Ok. Vou segurar o A. Corre, padrão. B, pula. Pula, homem. O que te falei sobre a respiração? Pela boca. No mesmo ritmo dos seus passos. Se você cair de atura muito elevada, você pode se machucar ou até mesmo morrer. Parar. Ok. Aperte bem enquanto o Corre passa por cima de obstáculos. Deve problemas? Teve problemas? Devo voltar e te ajudar? Vence. Suas pernas estão mais compridas. Ainda vou mostrar pra você. Só tenho que crescer um pouco. Ok. O jogo é bonito, hein? Tipo, como eu literalmente acabei de jogar Red Dead, eu não estou muito impressionado, mas o jogo é bonito, sim. Ah, não. O VT mesmo. Pega-me chamando. Voltei. Cadê minha webcam? Voltei, voltei, voltei. Agora é treino de combate, né? Bonitinho, hein? Tem um negócio na sua cara. A senhorita tem algo a dizer em sua defesa? Sinto muito, tio Vescemi. Sangue jovem anseia por ação, entendo isso. Mas quando você luta com uma fera, conhecimento vale tanto quanto sua espada de prata. No mínimo, você deve ser capaz de diferenciar um carliçal de um carliçal atroz. Por suas listras, como o felino pantera que habita a Zerricânia e pela palidez macabra do seu semblante. Hum, quer dizer que leu o capítulo. Ainda assim, você devia ter perguntado se... Mas você estava dormindo, tio Vescemi. Hum. Ah... Quer dizer que você fez a leitura. Por que não admitiu logo de cara? Nunca se precipite sobre uma vantagem assim que ela aparecer. Espere até que ela tenha um máximo de efeito. Palavras do tio Vescemi. Olha, aprende rápido. Rápido, mas com malícia. Tudo bem, já conversamos bastante. Geralt, tu ficas comigo? Tu ficas comigo? De novo? Pare de mãe e pegue uma espada. É Paraíba que fala assim? É da Paraíba que fala assim? O que você acha? Tu ficas comigo? Vamos começar a revisão dos fundamentos. Tu vas? Direto para o treino livre. Devemos trabalhar o básico. Até mesmo mestres habilidosos... Solista? Mas no nosso também fala assim, não fala? Sim, mal é uma novata. Bora. Vou fazer o treino de tutorial de luta, porque eu não sei lutar. Espada, sinais, alquimia. Ok. Aperte para desembaiar sua espada. Aperte para desembaiar sua espada. Agora vamos para a defesa. Sir, está vendo que o Geralt segura a espada? O Ogner. Aham. Finja agora e sobreviva no futuro. Relide. Ataque e contra-ataque. Estou velho demais para esta merda. Para esta merda. Agora, jovenzinha, para encerrar o dia, aprenderemos os sinais de bucho. Comecemos com Ken. Ken. Ok. Ok. Ah. 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 Eu solto fogo também. O porra. AXI. Deus é tonto. Ok. Ok. E por último deve que o Yirden. Mostre pra ela, Geralt. Viu isso, Siri? Não poderia me mover nem se eu quisesse. Perdeu a alma? Jogue uma bomba. Não se preocupe, Siri. O Ken irá amortecer o golpe. A porra, é uma granada mesmo isso aqui. Ok. Tutorial de combate acabou. Deixa eu continuar treinando com as minhas para treinar sua espada segurando. Aham. Certo. Continue treinando à vontade. Já deu porra, caralho. Eu quero meter uma porrada em mim, velho. Caramba! Você mostrou quem é queimada, menina. Siri, desça aqui. Ficou baixo o jogo do nada? Tá bem baixo o jogo do nada, what the fuck? O que é queimada? As espadas de Caer morrem. Encontrou o capacete? Siri! Ah, garanto que vou encontrar cada espada pra você. O que é queimada? O que é queimada? Apenas o queimada? O queimada? O queimada? Ué, é um sonho. Sabia. 1272. Faz quanto tempo aquele negócio que eu acabei de ter? Tipo esse treinamento com a Siri? Faz uns anos já, né? Voltou normal a altura do jogo. Demoraria demais para explicar. Ainda está longe do amanhecer. Há tempo. Começou no quarto de hóspedes de Caer Morhen. Eu estava relaxando na banheira e do meu lado. Três. Jennifer. Engraçado, né? Ela nunca foi lá. Mas pareceu ser tão real no meu sonho. Ela estava te aborrecendo por causa de alguma coisa? É realista, de fato. Vamos encontrá-la. No sonho, fui e encontrei a Siri. Depois treinamos. Que época boa. Hum, que diabinha. Treinei crianças mais rápidas, mais fortes, mas nenhuma com a personalidade dela. É, passou uns anos já daquela situação ali então. Não acabou bem, não é? Seu sonho? Tipo, o sonho é falso, mas realmente teve treinamento, né? O Alex, obrigado pelos nove meses, mano. Tamo junto. Obrigada por uma foi na live. Esse é o problema. Foi mais que isso. No passado, quando a Siri aparecia nos meus sonhos, alguma coisa estava errada. Ela estava em perigo. ensinamos ela a se defender de qualquer coisa, incluindo aparições. Logo vai amanhecer. Hora de ir. Esse match voltou, certo? Eu vou jogar daqui a pouco. Vou jogar um pouquinho mais de Witching, que eu não joguei nada ainda, né? Só tutorial. Pode ter deixado passar alguma pista nela. Não deixei passar nada. Devíamos ter nos encontrado em Arbusteira. Foi o que ela escreveu. Enquanto isso, um exército ou outro queimou a vila inteira. Tudo que podemos fazer é seguir o rastro dela, então. Pare de falar por um minuto e me dê a carta. Bem, olha só pra isso. Tem mesmo o cheiro de lilás e groselha. Esse velho é dublado por alguém familiar. É um dublador famoso. Essa voz desse velho. Vários filmes, séries, etc. Nada mais para nos guiar aqui. O que é esse pós-split? Eu ainda tenho um unicórnio. Unicórnio empalhado usamos na cama uma vez. Ah, foda-se. Vou contar. O unicórnio empalhado usamos uma ou duas vezes em certas situações. Hum. As coisas que esses jovens fazem hoje em dia. Voltando ao assunto. O que você acha? O quanto estamos atrás da Jennifer? Dois ou três dias. O rastro é recente. Mas parece que ele leva à estrada principal. Lá pode ficar meio confuso. Miguel Rosenberg falecendo em 2016. Triste. Você ouviu isso? Ouvi e senti o cheiro. Canisais. A vida do continente e das ilhas Skellige é horrível, bruta e breve. A guerra destrói a terra e aqueles que são poupados vivem. Com medo dos incontáveis monstros que assolam toda a cidade de vilarejo. Monstros brindos com uma barra de saúde para ideadas sobre suas cabeças. Indicando que devem ser combatidos com a sua espada de prata. A de prata é a ceda da esquerda, né? Vê. Igni. Queima, puta. Vê. Vê. Queima, puta. Queima, puta. Golpear o oponente e gerar adrenalina. Sete habilidades que você pode adquirir permitem que você execute ataques especiais que requerem e consumem adrenalina. Quando você estiver fora de combate, seus pontos de adrenalina vão se esvaindo lentamente. Ok. Ah, tá. A setinha da direita é a de prata, a da esquerda é a de ferro, pelo jeito. É isso, né? Eu saio de um jogo de cavalgada e vou pra outro cavalgada. Não, porque ao comer os cadáveres em decomposição, eles evitam epidemias. Ele sabia que eles também comem quem está vivo? Não. Isso deixou ele bem chateado. A teoria dele desabou. A guerra não está exatamente como queríamos. A gente tem um lado. Um monte de gente enforcada aqui. Você está falando dos reinos de Radovide. Teméria e Aetirne já não são dele. Mano, cheio de nego enforcado. Que porra é essa? Gente chorando. Ué, esse país aqui é só desgraça, né? Você veram? Eu já vou entrar. Só vou terminar aqui há um pouquinho mais. Socorro! Alguém me ajude! Um grifo, essa porra aí? É um grifo mesmo. Olha o tamanho do bicho. Me pegou um cavalo inteiro e foda-se. Bonitinho! Cabelinho de cuia. Na régua. A barba até no pescoço aqui. Assim, lindo. Essa foi perto. Eu tinha certeza que ia terminar como minha égua. Se tivesse sorte. Seu cavalo morreu rapidamente. Mas grifos gostam de brincar com a presa. Gostam de comê-la viva, pedacinho por pedacinho. Você gostaria de uma recompensa, eu suponho? Você não nos deve nada. Você precisava de ajuda e nós ajudá-los. Você não vai pedir nada que eu não fiz porra nenhuma. E dizem que mojos não têm coração. Dizem que não erguem um dedo sem pagamento. Também dizem que os ratos surgem da palha apodrecida. Tá safe, tá safe. É como eu disse. Ele leva à estrada principal... E a menina que fica com o cara procurando alguém. Sim. Uma mulher. De altura mediana e cabelo preto comprido. Viu alguém assim? Não. Mas... Há uma hospedaria aqui no Pomar Branco. A única da vizinhança. Recebe muitos andarilhos. Talvez você descubra alguma coisa lá. Além disso, a dona do lugar é minha prima. Diga para ela que o Bran te enviou. Ela vai te tratar como se fosse da família. Não é uma má ideia. Principalmente porque esse machucado precisa de limpeza. Ah, a fera mal me pegou de raspão. Mas um belo caneco de cerveja não me faria mal. Sabe, um caneco gelado... A música lembra Got. O tema da música. Cadê meu cavalo? Carpeado é o nome do meu cavalo? Ou é a raça, será? O que você quer, tio? Cala a boca, tio O cara falando Mulheres mortes nórdicas Tomam banho Ó o pato Errei o caminho Nice O cavalo Foi de base? Que filho da puta É uma taverna Vai ter briga logo logo Não duvido Tira isso daí Antes que dê problema Isso, isso é um brasão Os lírios temerianos Têm o direito de ficarem ali Cara, é Brutão um gato ou nada Isto aqui não é mais a Temeria, seu velho Agora é Nilfgaard É porcaria nenhuma Primeira vez jogando, Lefon Primeira vez jogando, Lefon Beber com aberrações desprezíveis Peço desculpas por aqueles encrenqueiros Não precisa Estamos acostumados O pessoal está meio agitado por aqui Os exércitos acabaram de passar Agora tem um grifo rodeando a área Já tive o prazer de encontrá-lo Encontrei seu parente, o Bram O Bram? Como ele está? Vivo Enviou um abraço Está sem um cavalo também, né? Mas só detalhe O que posso servi-los? Painel de compras? Não quero comprar nada Direto ao ponto Estou procurando uma mulher Cabelos negros, olhos violetas Usam uma roupa preta e branca Chegando de arbusteira E por mais estranho que pareça Talvez ela tivesse cheiro de lilás e groselha Lilás e groselha é foda Nunca vi nem cheirei uma mulher assim Pode acreditar Eu não esqueceria É Essa aí é especialmente difícil de esquecer Mas há vários viajantes por aqui Gente de tudo que é lado Talvez vale a pena perguntar sobre ela Obrigado por tudo Bora falar com os arrombados agora Senhores bruxos Será que vocês se interessariam em matar o grifo? Aquele monstro é uma desgraça para a nossa terra No começo ele só matava o gado Depois pegou gosto pela carne humana Nós temos medo de sair de nossas casas Se alguém nos pagar Não direi que não Uma graninha, né? Quem que é gasto? Então perguntarei sobre a Jennifer Só não esqueça que é melhor não chamarmos nenhuma atenção Quer levar uma bicuda? Filho da puta Sinal Axie Esse sinal influencia a mente das pessoas Ok É igual o Star Wars aqui, ó O povo diz que essa mulher passou a cavalo pela vila há alguns dias Galopava tão rápido que derrubou o radobor em uma valeta Pra que lado ela foi? Não sei Tem vários rastros que se afastam da estrada principal Ela pode ter ido pra qualquer lugar Ei, pessoal Aberração roubou a mente de Mikar Aham E vou roubar sua língua se você não calar a boca Quietinho Quietinho Quietinho, filho de puta Ah, isso aqui é a Elsa Let it go, bitch Que desperdício de tempo A Terra dará volta no Sol Antes que você compreenda essas regras Conheça a voz de algum outro filme também Você tem um minutinho Por que não? Aldert Goethe, professor assistente de história contemporânea da Academia de Oxford Geralt de Rivia, bruxo, em tempo integral Estou procurando uma mulher Cabelos negros, vestida de preto e branco Alguém viu uma pessoa assim? Claro que não Ao contrário do povo Eu sei que a cavaleira da guerra é só um grande mito Cavaleira da guerra O que é isso? O povo diz que é um presságio Um fantasma lindo que cavalga pelos campos à noite Parece ser como você descreveu Os exércitos a seguem E todos que cruzam Posso confirmar a última parte Sabe onde ela foi vista? Não, me interesso por fatos Não lendas Chatão hein esse cara, porra Tchau Eu não sei jogar Gwent Eu não quero jogar agora Depois eu aprendo Estou preocupado com outras coisas Que pena Eu convidaria os moradores daqui Mas como eles não conseguem nem contar até 10 As regras viram um mistério só Ah, bom Estou aqui se você mudar de ideia Depois eu venho pra aprender isso daqui Gwent Tem um jogo real né Tipo, na vida real mesmo Estou procurando uma mulher Ah, como todo mundo Não como todo mundo E não é qualquer mulher A minha tem cheiro de lilás e groselha Lilás e groselha Duas biritas Vai melhorar seu humor Essa voz é famosa também Tudo bem, vou tomar um trago Podemos ir direto ao assunto Você viu ou não viu essa mulher? A Jennifer de Wengerberg Esse aí manja O sovaquinho dele tá como? Tá só a pizza ali embaixo do sovaco dele Com ciúmes Ciuminho, ciuminho Pelas baladas do mestre Dandelion É claro É a única forma pela qual Um humilde vendedor pode ter esperado O Ares Verdade né, o Ares Parece pelo menos E encontrar um bruxo muito paciente O próprio Geralt de Rivia O carniceiro de Blackken Você viu a Jennifer? Peço mil desculpas Mas preciso perguntar A questão aqui é amor Acertou É amor Eu soube logo de cara O que você sabe Fale Fala logo O careca do caralho Que chato, mano Pensa que aquela pudesse ser a Jennifer Quem diria Vai direto ao assunto Né, mano O careca não para de falar Hum Esse jogo aqui é o... É o Talk Simulator No começo E aí sumiu Ele é um mago também E lá vem Cuspei nem Criado da puta Ah, o pau vai torar Melhor achar mais alguém Para ajudar Vocês três Não tem a mínima chance Contra mim Quê? Eu podia acabar com você Sozinho Se eu estivesse com o saco Na cabeça E as mãos amarradas Nas costas Na verdade não Nem assim Chete Leste Para trás Vou ensinar uma lição A esse vagabundo De homem para aberração Você é meu Mas tá Ô porra Leveu um socão na cara já Arranca as bolas dele Que imbecil Eu fiquei tonto Para um magrabo desse Véi Easy peasy Eita Tá toda reganhada No jonefira da puta Você é meu cavalo? Ah, meu cavalo O cavalo Deu uma Carpeado Mano A música Lembra muito Goti Velho Esse violininho De fundo Ou violoncelo Você é Vamos Vamos Carpeado Vamos Carpeado Com essa voz Do Geralt Também Só que eu não lembro De cabeça Um personagem Que tem a voz dele É cheio de grama No mapa Tipo É erva Que eu tenho que pegar Ah, porra, mano Não quero lutar agora, não Filho Sai fora A aparição Do caralho Tá safe Tá safe Deus me livre De aparição O cavalo é meio bugado, né Aparentemente Eu vim pelo lugar errado Ou não Lobo Ah, tem várias missõezinhas secundárias Pelo jeito Como é que eu saio Como é que eu saio Dele? Aqui, ó Tá, porra, velho Sai Ô, cavalo bugado Do caralho Sai Meu Deus do céu, velho Beleza Errou fogo nos caras Eu vou morrer, cuzão Nossa senhora Lobo apelar um Oh Oh, shit Motherfucker Eu vou morrer muito, velho Nossa senhora Nossa senhora Eu vou morrer Meu Deus, velho Segurar o ar no carpeado Na entrada Que ele anda Ele anda automaticamente Sem gastar vigor Ah, pode crer Porra, bicho Mano, eu Já fui solado Por 15 lobos Claro que na minha mente Foram 15 lobos Não eram só 4 não Beleza Tipo, ele ser o número 6 Na cabeça deles Foi um prazer conhecê-los Oh meu Deus do céu Tudo de novo Botei aqui atrás Eu perco alguma coisa Eu perco alguma coisa Por morrer pelo Por morrer nesse jogo Tipo dinheiro Ele não era sozinho Pelo caminho não Ou corre sozinho Ah, eu tenho pão Ah, eu tenho pão Pão pra encher a vida Se eu cipar Ah, ele corre sim Sozinho pelo caminho Se eu morrer pra guarda Eu perco dinheiro Pode crer Pô, ele tá seguindo Um caminho muito errado Velho Tem um peixe ali Um homem peixe Ele segue a estrada Só que ele não segue O caminho que eu preciso É Aqui ele tá seguindo a estrada Olha, agora não tem os lobos aqui Ah, tem sim Tem sim Tá de boa, Lobin Tá de boa Só quero Pegar a info sobre a Yennefer, tá? Ó, mandando aquela fracção brava Desmontando Desmontando Forasteiro? É carioca, caralho Acampamento militar Oradores locais não entram Sem consentimento expresso Do comandante da guarnição E eu tenho cara de ser Do povo local? Você tem cara de problema Errou feio Eu acabo com os problemas Sou um bruxo Um bruxo? O capitão Peter Sargon Leve está na torre Vire à direita Depois do portão Acho que seu capitão Tem trabalho pra mim, não é? Esse é o exército nórdico Não existe, acho Para a torre Mervosinho Tem stamina nesse jogo? Ah, ali em cima tem stamina Quantos grãos sua vila fornecerá? Esse cara Fala Olha para minhas mãos Tá ligado o dinossauro? Aquele desenho antigo Ele tinha uns lémures É o dublador do lémure Que é a vô do Aladar Quanto você pode dar? Quarenta selemins? Eu teria mais, senhor Mas nossos rapazes Quer dizer Os temerianos Levaram de nós Mais cedo e Você dará trinta E será suficiente A vozinha dele Obrigado, senhor Muito obrigado Eu chamei apenas o magistrado E o ferreiro, Willis Mas dizem que ele é um anão Você é alto demais Para ser ele Muito perspicaz da sua parte Geralt Davia Bruxo Um vatguer Isso explica por que não Ia no quarto, bicho O que você procura aqui? Jennifer de Vengerberg Para onde ela foi? Isso é um segredo, nunca Ainda não me jogou para fora Ainda não chamou os guardas Então me diga Qual o seu preço? Há um grifo na área Mate-o E aí eu verei o que posso fazer Eu vou ter que matar o grifo Se eu morrer para lobo Eu vou sentar na mandioca Antes que eu comece Sabe onde é o esconderijo do grifo? De início ele habitava a floresta vulpina Eu mandei uma patrulha até lá Cinco jovens Um caçador os encontrou Dois dias depois Eu só os reconheci Porque eles usavam Nossa armadura Desde então o grifo se tornou ousado Ataca as vilas e campos Na estrada principal O que significa que ele abandonou seu esconderijo? Vou ter que preparar uma armadilha Julgo pelo seu tom que isso não será fácil O que você requer? Vou precisar de iscas Uma erva específica Cáscara O cheiro deve atrair o grifo a 16 quilômetros de distância Cáscara? Eu não conheço isso Mas ainda não sou fluente no idioma comum Mas provavelmente já domina o básico Mãos pra cima Matem eles Não Primeiro vieram os ditados Não brinque com fogo, por exemplo Vá até Tomira Uma herbalista Vive perto do cruzamento Ela irá te ajudar Preciso de mais informações sobre esse grifo O sexo dele Por que ele abandonou o esconderijo? O sexo Devo trazer as testemunhas? Elas não vão dizer nada que eu já não saiba Preciso ir até onde seus homens morreram E dar uma olhada Qual o nome do caçador que encontrou eles? Mislav Ele tem uma cabana ao sul da vila Bem perto da floresta Sujeito muito prestativo Mas um pouco estranho Até logo Ok Eu vou terminar isso aqui depois Que eu vou comer e jogar Smite Como que eu saio do jogo? Ah, aqui ó Salvar jogo Bom, é isso Bom, é isso